Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal, haha, dinossauro animal! Nossa, olha quantos dinossauros carnívoros tem aqui na lama pessoal! Nossa, mas por que será que eles estão olhando para o mesmo lugar? Olha só pessoal, eles estão bem curiosos! Ah, mas por que será, hein? Uau, uau, não acredito! Olha só pessoal, é um mosasauro! Ah, que da hora, hein? Ah, minha nossa, isso é muito legal! É um réptil marinho grandão pessoal, ele é gigante! Olha, agora eu que fiquei bem curioso para tirar logo esse mosasauro dessa embalagem! E vocês, também estão curiosos? Ah, claro que sim, né? Então vamos lá pessoal, vamos começar! Primeiro, vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também, não é mesmo? Aí depois, vamos abrir essa embalagem com esse mosasauro gigante! Ah, então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Gigantossauro! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Heratossauro! E aí Esse dinossauro aqui é o daspletossauro. Esse dinossauro aqui é o darbossauro. Esse dinossauro aqui é o gorgossauro. Esse dinossauro aqui é o Ophiraptor. Esse dinossauro aqui é o Acrocanthossauro. Esse dinossauro aqui é o dilofossauro. Ah, e esse dilofossauro gosta de dar piruetas, pessoal. Quer ver? Uau, que legal, hein? E agora sim, pessoal. Chegou a hora de abrir essa embalagem com esse mosasauro da hora. Nossa, ele é muito lindo, hein? Então deixa eu começar abrindo por aqui, ó. Nossa, está bem lacrado, hein? Ah, eu já vi que vai ser bem difícil com uma mão só, pessoal. Ah, esperem um pouquinho que eu vou abrir e já volto, tá bom? É nem um piscar de olhos, hein? Pronto! E eu já tirei ele da embalagem. Nossa, ele é bem grande, hein? E essa aqui é a nadadeira dele, olha. Eu acho que ela é da parte de trás. Eu vou deixá-la aqui e vou terminar de tirar essas cordinhas. Prontinho! E eu percebi uma coisa, pessoal. Que as nadadeiras são numeradas. Quer ver? Olha só aqui dentro. Ali, ó. Número 2. E essa aqui é número 2, olha. Então essa aqui é da frente. Aí é só encaixar, tá vendo? Pera aí, deixa eu mostrar melhor. Olha. E agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho da cauda dele. Nossa, olha o tamanho, pessoal. É enorme, hein? Mas eu não vou conseguir montar com uma mão só. Então esperem aí que eu já volto com ele prontinho, tá bom? É nem um piscar de olhos, hein? Agora sim, ele está montadinho. Está completo. Olha o tamanho desse Mosasauro, pessoal. Nossa, ele é colossal, hein? Opa, eu já vi que ele tem um QR Code aqui, pessoal. Olha. É só escanhar com o aplicativo. Agora deixa eu ver aqui como move a cauda dele. Ah, entendi. É para os lados. Nossa, bem legal, hein? As nadadeiras também se movem. Ah, muito massa, hein? Nossa, eu acho que ele é feito de borracha, hein? Agora eu vou abrir o bocão dele. Uau, olha o tamanho dessa boca, pessoal. Nossa, tem bastante dentes, hein? Nossa, ele é bem pesadinho, pessoal. Ah, deixa eu tentar mostrar melhor para vocês. Olha, ele é tão comprido que nem dá para ver direito na câmera. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui dentro da água. Nossa, o peixão é grande mesmo, hein? Ah, pessoal, e só para lembrar, hein? O Mosasauro não é dinossauro não, tá bom? Ele é um réptil marinho. Ele também viveu há milhões de anos atrás, na mesma época dos dinossauros. Olha, da ponta da cauda até o bico dele tem 71 centímetros. Nossa, é bastante, hein? Olha o bocão, pessoal. Nossa, olha lá, estou vendo a guela dele. Olha, eu gostei muito, muito, muito mesmo desse Mosasauro, pessoal. Ele é um dos meus preferidos. E eu acho que vocês também gostaram, né? Ah, tive uma ideia. Eu vou colocar ele aqui em cima do caminhão. Olha, esse caminhão é grande. Eu acho que ele é do mesmo tamanho do caminhão ou maior, hein? Opa, eu esqueci. Ele está com fome, pessoal. Vou dar uma comidinha para ele, quer ver? Come aí, Mosasauro, esse Carnotauro. Martiga aí, vai. Opa! O Carnotauro escapou, hein? Ah, pessoal, tive uma outra ideia. Eu vou dar outro dinossauro para ele devorar. E dessa vez vai ser o T-Rex. Eu quero ver se ele vai conseguir, hein? Eu acho que vai. Com um bocão desse, olha. Toma, Mosasauro. Devora esse T-Rex aí, vai. Martiga, martiga. Oh! Voou longe. O T-Rex voou longe, pessoal. Nossa! Então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal!